Eu tenho um poder. Quando eu toco uma coisa, eu posso eletrocutá-la. White rabbits. Como sabe? Fiz com o gato do vizinho. Fritei as tripas dele como um hambúrguer. Não acredita nela. Eu acredito no que acredita. Quer... apertar aqui? Por que queria matar o gato do vizinho, Scott? Eu não queria. Ele é que quis. Ele não quer que eu pare. O Homem do Olho Amarelo. Aparece nos meus sonhos. Me manda fazer coisas, coisas horríveis. Olha o Drico. Eu... eu digo não. Não, eu não quero fazer. Ele tem planos pra mim. Que tipo de planos? Ó, excelente começo. Ele queria que eu olhasse você. Cuidasse de você. Ele disse isso um milhão de vezes. Não, dessa vez foi diferente. Novamente o drama desses dois corno. Me salvar de quê? Ele só disse que eu tinha que salvar você. Ele tem nada mais importado. Se eu não pudesse, eu... Você o quê, Dean? Tinha que matar você. Ele disse que eu tinha que matar você, Sammy. Me matar? Ele sabia dos planos do demônio pra mim? Será que eu vou pro lado negro? Pro lado mau? O que mais ele disse, Dean? Ele é um cifre, eu juro. Como você pôde deixar de me contar? O que era o nosso pai, ele me implorou. Que se dane! Assume a sua responsabilidade sozinho, Dean. Eu preferia que nosso pai nunca tivesse dito isso. Que eu não tivesse que conviver com isso, infernizando minha cabeça. Pariu! Não é nada, pode voltar a dormir. Tem certeza? Tenho. Estamos a 32 episódios sem uma mulher feia. E o nosso recorde é 32 episódios. Como vai a Jill? Bom, eu não sei. Eu não a vejo há semanas. Manda postagem de vez em quando. O que aconteceu? Bom, depois que ela fez aquele trabalho com vocês, decidiu o que queria caçar mais. Eu disse, não debaixo do meu teto. Ela disse, tudo bem. Essa senhora aí parece a esposa do Peter do iNerd, né? Quer que eu encontre o quê? Pessoas. Outros. Médiuns, como eu. Ó, a música. Eu sou tão fã de Crepúsculo S que essa é a música que toca quando eles vão jogar beisebol. Diga o que conseguiu, Ash. Quatro caras batem com o perfil em todo o país. Scott Carey. Você tem o endereço? Mais ou menos. Cemitério da Colina, Lafayette, Indiana. Lote 4, 86. O cara tá morto? Foi morto há um mês atrás. Foi morto como? Esfaqueado. No estacionamento. Pra onde você vai? Indiana. Sam. Vou ligar pro Jim e contar onde você está. Ah! O meu irmão tem boa intenção, só que ele não pode me proteger disso. Por favor. Scott era um bom rapaz, ele... Mudou muito desde que o conhecemos. Como assim? Começou há cerca de um ano com dores de cabeça. Ah, eu vou gripar. Depois ele ficou deprimido, paranoico, pesadelos. Pesadelos? Ele falou com o senhor sobre os pesadelos, o que ele viu... Não, não. Ele se fechou comigo. O senhor me deixa olhar o quarto dele? Dois comprimidos ao dia, receita do doutor George Waxley. Quando eu for espirrar agora, eu vou desligar a câmera, tá? E o som, pra não incomodar vocês. O cara tá doente agora, o cara é culpado disso aí, né? Tudo bem, né? O cara é viciado em olho amarelo. Não, deixa ele ver Star Wars. Quem é você? Por favor. Você corre perigo. Essa mulher, se ela tivesse em Shores Ones, ela seria uma hobbit. Mas eu não sou maluca e eu não uso drogas, tá? Olha, eu sou normal e isso está muito fora do meu jeito de agir. Peraí. Essa aqui também não é muito bonita, né? Cai em feia? Eu acho que não. Qual é o seu nome? Ava. Ava? Galera, vou fazer uma promessa aqui. Se eu assistir as cinco temporadas que todo mundo indica e não tiver nenhuma mulher verdadeiramente feia, eu vou ter que assistir uma sétima. E eu só vou parar até encontrar uma feia. Eu vi esse cara morrer dias antes de acontecer. Eu não sei porque, eu não sei, mas por alguma razão, meus sonhos estão se realizando. E ontem, à noite, eu tive outro com você. Eu vi você morrer. Ah, acho que tinha visto outra coisa. O Sam ficou triste que a mãe dela não morreu. Mas a minha morreu. Eu vi o Sam. Graças a Deus que você está bem. Está bem até demais. Brincadeira. Ele diz que vai ter uma guerra. Que pessoas como eu... Nós vamos ser os soldados. Tudo está prestes a mudar. Ele... Ele não está falando sobre nós. Está? Eu não... Porra. Esse cara de novo, né, mano? Eu te mato. Espera aí. Nossa, o Kane West, puta que pariu. Está devendo uma sova. Caralho, mas o Kane West se fodeu aí, irmão. Que isso. Olha, isso são cartuchos subsônicos. Calibre .223. O cara deve ter um supressor no rifle. Cara... Quem é você? Ah... É que eu... Olha a postura de Kiko da menina, velho. Olha a perninha do Kiko. Com certeza precisamos de ajuda. Alô? Dink. Sam, eu estava te procurando. Sei. Eu estou em Indiana. Lafayette. Eu sei. Sabe? É, eu falei com a Ellen. Acabei de chegar aqui. Cidade surreal. Você me largou, né, Sam? Pô, o dublador do Dean é muito bom, mano. Ele falou em código. Está na mira de uma arma. 5637. Código? É. Cidade surreal. Você não acha isso um pouco radical? O quê? Você acha que é vingança? Deixamos você amarrado no meio da sujeira por três dias. Hehehe. Foi maneiro. Hehehehe. E você bem que merecia umas palmadas. Uhum. Hehehehe. Que papo é esse? Palmada? Hehehehe. Se revela não, dog. Calma lá. Sou um caçador. E o teu irmão é a minha caça. Eu acho que eu devia ficar. Eu te quero longe do perigo esse. E você? Sinceramente, o perigo é que você morresse. Mas você está andando direto pra minha visão. É assim que você morre. Não importa. Eu estava fazendo um exorcismo lá em Louisiana. Uma adolescente. Parecia rotina. Um demônio qualquer. Mas entre uma gritaria e outra, a cabeça rodando, a criatura sussurrou uma coisa. sobre a guerra que vinha. Eu acho que não foi de propósito. Só escapou. Mas era muito tarde. Despertou o meu interesse. E se você sabe fazer um demônio falar, tem as armas certas. O que aconteceu com a garota que ele estava possuindo? Não resistiu. Você é um grande safado. O demônio me disse que eles têm soldados pra lutar na guerra que vem aí. Humanos lutando ao lado do inferno. É mole isso? Pois é. Eles são médiuns. Não são exatamente humanos. Ainda assim, que tipo de escolha você tem que ser pra se virar contra a sua própria? E pra piorar, sabe o que mais? O demônio disse que eu conheci um deles. O nosso querido Sam Winchester. Todos vão ser assassinos. Nós temos que acabar com eles. Incluindo o Sam também. Acha que o Sam vai ser estúpido de entrar pela porta da frente? Não. Eu não acho. Principalmente porque você deve ter avisado ele, né? Tá achando que eu sou burro, cara? O Sam vai dar uma olhada antes. Vai me ver cobrindo a porta da frente. E aí ele entra pelos fundos. E quando ele fizer isso, tropeça no fio. Aí? Ô, louco! Só que ele não vai cair nessa cilada do fio. É verdade. Por isso eu armei a segunda. Olha só. Eu lamento muito. Eu não queria fazer isso. Eu não queria mesmo. Mas pelo menos... Vai ser rápido. É tipo assim. Ele é um cara que claramente tem um foco. E ele vai. Foda-se o que tá do lado dele, né? Foda-se. Alguém vai de encontro a opinião dele. Mas é porque a série é vista do ponto de vista dos Winchester, né? Que se fosse do ponto de vista dele. Ia fazer mais sentido os apontamentos e a opinião dele, né? Porque os Winchester também já fizeram um monte de coisa questionável, né? Eu conheço meu irmão melhor do que ninguém. Ele tem mais consciência do que eu. O cara se sente culpado de ver filme pornô na internet. Talvez tenha razão. Mas um dia ele vai virar um monstro. Com? Hã? Como um cara como ele vira um monstro? Ah, sei lá. Mas ele vai. Não, você não sabe! Eu tava achando que você era mais profissional, rapaz. Rapaz. Vamos dizer... Que se você estivesse rodando lá naquele teu carro... E aí... Aparecesse assim o Hitler. Bem na tua mira. Valeu? No tempo que ele era... Só um artista medíocre. Mas você sabia o monstro que ele ia virar no futuro. Você atirava nele. Sem pensar. Tô certo? Não é o seno. É sim. Você só não tá vendo ainda. Foda, hein? Ô, Jim. É o destino dele. Por que o Hitler é sempre usado como régua de comparação? Cara, o Hitler acho que é o ser humano da Terra. Claro que tem maluco pra tudo, né? Mas ele é tipo o inimigo maior. Quando se pensa no pior que pode ser gerado dentro dos seres humanos... Eu acho que ele é o inimigo número um. Ele é o capeta na Terra. Claro, tipo... Não disse, né? Tem maluco pra tudo, né? Mas, por exemplo, tipo... Pra muitas pessoas... Se tu olhar bem... O Napoleão Bonaparte seria uma parada bem parecida, entendeu? Só que daí tem porra... O cara é visto como um líder político... Um líder militar da França... E aí não tem como usar o Napoleão Bonaparte como exemplo. Porque ele não é o inimigo maior que nem o Hitler é, sabe? O Gordon é muito massa. É, os poderes dele com certeza já agiram e ele viu isso aí, né? E aí não tem problema. Pode pegar tétano. Larga essa arma agora! Tô louco! Nossa, mas ele levou um cacete! Atira! Mostra pro teu irmão assassino que você é, Sammy! Não vai atirar, né? Óbvio que não. Tomara que ele dure mais tempo esse Gordon aí. Acho que ele vai viver mais. Aparecer nas próximas temporadas e tal. Eita, mas não quer acertar mesmo, né? O que estamos fazendo? Confia em mim dessa vez, falou? Ele atira que nem gangster, né? Atira de lado, assim. Polícia. Largue as armas! Põe as mãos na cabeça! A Beryl é o caminho do cara, só tinha um arsenal do GTA. Denúncia anônima. Você é um cidadão responsável, Sam. Só vai voltar na terceira temporada aí. Oi, Eva. Aqui é o Sam. Outra vez. Me liga quando você ouvir a mensagem. Eu quero saber se você chegou bem, tá? É isso. Tchau. Tá tudo bem? É o que eu espero. O Gordon vai ficar de molho por alguns bons anos. É. Se provarem que ele matou o Scott Carrey. E se ele não fugir. Episódio nota 7, vai. É bom. É competente. Mas tem umas pontes a solta, né? A menina lá desapareceu. Eu vou continuar. Tá ligando pra Eva de novo? Tá gostando dela? Valeu, Eilis lá. Ela é noiva, Den. E daí? Salvar o mundo sem sair da linha de vez em quando não dá. Que comedor de casada, Sam. Sempre que eu vou espirrar... Eu... Eita porra! Meu Deus! Pera aí. O Sam não tinha levado uma coça generosa e o Den também? Eles não tão com uma cicatriz. Porra. Enxofre. Porra. O demônio esteve aqui. Ih, tirou o anel. Pior que eu reparei que ela tava usando o anelzão mesmo. Tá, nota 8, vai. Gostei do... Do cliffhanger. Bom episódio.